Presta muita atenção, meu irmão, é importante o que irás ouvir agora Dá uma olhada bem ao teu redor e veja então no que no mundo está a acontecer Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará Olhem bem e vejam guerras e terremotos, isto mostra o quanto estamos Pra tudo fim, vamos sim, decida te aprontar A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará Se tu queres ir ao céu e obter a salvação Aceita a Jesus agora, ele bate ao coração Deixa-o entrar salvo, então será de uma nova criatura Tornar-se-á, pois então agora anuncia A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará Muito bem, revista de sábado Só um pouquinho, professor, só um pouquinho que a gente não terminou ainda, tá? Ah, não? Não, não, ainda não, tá? Tem mais, gente Se tu queres ir ao céu e obter a salvação Aceita a salvação Aceita a Jesus agora, ele bate ao coração Deixa-o entrar salvo, então será de uma nova criatura Tornar-se-á, pois então agora anuncia A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar Sim, tu tem que estar pronto, pois não, não tardará Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão Tu tem que estar pronto Quando mesmo? Já Acabou?